Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos e a Rafaela Fonseca e o Gabriel já estão em casa, chegaram no Brasil em Goiânia e agora ela compartilhou momentos nesse sábado e claro, já voltou com tudo, malhar e contou o que precisa urgentemente fazer o cabelo, a sobrancelha e as unhas Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Pegar meu ninho trufado sem açúcar e dar frutos Perfeito, hein? Chegamos, hein? E você já chegou o quê? Comendo, né? Uma frutinha Treininho feito com sucesso, fiz um treino e depois ainda fiz aula ajudada, gente Assim, horrorosas, pedindo manutenção, vocês que perguntam, eu tenho fibras de vidro, olha o tanto que elas cresceram Mas eu gosto dessas unhas porque, por exemplo, eu fiquei 20 dias, né, tipo, viajando praticamente Olha, o esmalte não sai, tipo, fica intacta, entendeu? Rafaela Fonseca contou que já está de volta à rotina Ela disse que já estava com saudades Já voltamos no sábado, mesmo porque não vou esperar até segunda Bom dia, pré-treino, banana com doce de leite Quando você chegar lá, dizia que não se improvise, tá?